Fala aí galera do canal, eu vou mostrar pra vocês hoje como tirar uma porca, um parafuso com a porca espanada Aqui no motor, essa porca aqui que é por onde é mais fácil tirar o parafuso, está espanada O que que eu fiz? Eu prendi com o alicate de pressão e do outro lado, assim, as vezes a gente tem alguma chave também que está gasta Mas nesse caso aqui foi o parafuso, a porca, e do outro lado o parafuso, aqui ó, o parafuso está bom O que que eu fiz? Eu prendi aqui com o alicate de pressão e do outro lado com uma chave boa, eu fiz uma alavanca naquela chave Prendi esse parafuso no motor, a chave aqui na carcaça do motor e fui tirando aos pouquinhos E aqui ó, a chave aqui do outro lado, aqui ó, a gente tem que apoiar bem, deixa eu ir lá Tem que apoiar bem aqui no parafuso para não espanar ele também, ó Pode ver aqui, ó, está coladinho aqui com a roela fixa do parafuso Ou seja, quando tiver uma porca, assim, espanada, ruim, você prende com o alicate de pressão e geralmente o parafuso aqui está melhor Então o que você faz? Você usou uma chave boa, nesse caso eu tinha essa daqui Chave estrelinha boa, danada Aí eu prendi lá com o alicate de pressão Prendi aqui com o alicate de pressão E aqui eu fiz uma alavanca Aqui, ó Aqui, ó Aí eu encaixei aqui na chave, ó Segurei aqui E desci devagarinho Justando aqui, ó Prendendo bem certinho E olhando lá Aí eu fui aos pouquinhos Aí ele estrava Bom, essa é a dica para arrancar um parafuso quando a roela está espanada Valeu e até a próxima